E aí pessoal, voltamos aqui na última parte, nós estávamos fazendo várias coisas maléficas aqui, várias investigações supremas E agora, a gente está onde mesmo? Eu nem sei onde eu estou Que lugar é este aqui? Este aqui é o segundo andar? Ai meu senhor do céu É que a gente foi investigar o banheiro, né? Eu nem lembro mais o que nós fizemos É aqui onde tinha um banheiro, tinha um cadáver podre, sei lá Acho que é, né? Não sei se estou me lembrando Deixa eu ver aqui, foi aquela salinha lá Corra vagabundinha Deixa eu ver que salinha é, só para recapitular Beleza, já investigamos tudo Quase que eu não gravo hoje, porque me deu uma preguiça suprema Então, esse jogo aqui, né? Se acontece depois de um ano que aconteceu os fatos do primeiro Clock Tower de Super Nintendo Beleza? Daí a Jennifer ficou com tanto trauma Tanto trauma maligno Que ela teve que fazer várias sessões de terapia para se acalmar Incluindo várias sessões de hipnose Isto mesmo Muito maligno isto E era o professor Barton que estava fazendo a hipnose, né? Vários arquivos de vários casos de doenças mentais Eita, porra Aqui, aquele primeiro escritório lá que nós investigou, né? Tem várias cartas aqui Várias cartinhas das horas aqui Na mesa do Danny Aqueles jogos de cartas, né? Tipo Yu-Gi-Oh, assim, sabe? E vários brinquedinho pequeno Aí sabe colecionar coisa, hein? Será que era o Otaku? O Danny? Mesa do Harry Com vários artigos supremos sobre os casos Espalhados aqui Sobre a Clock Tower Tem até uma foto minha aqui Aí sim Eu estou achando que o Harry Que o Harry gosta da Jennifer, hein? Estou suspeitando A mesinha da Beth Vários animaizinhos estufados aqui E um spray Uma latinha de spray Que por esta? Não sei A mesa da Ellen Olha só Tem uma chave Tem uma chave Chave de escritório Eu não vou ficar investigando muito, tá, pessoal? Porque Isso vai fugir do nosso objetivo De fazer o final A Então essa chave de escritório aí Você pode usar naquela porta dali Mas acho que não tem nada Mas acho que não tem nada pra se investigar lá Nem aparece no inventário a chave Vou dar uma olhada aqui Nesse escritório inteiro Depois a gente vai Mauri Kunas Parece que ninguém está aqui A porta está trancada Então a gente vai sair Pela outra saída ali em cima Saída de emergência Está trancada O que é isto? Extintor velho podre Será que dá pra usar o nome de tesouro? Suspeitável Uma latinha de lixo Uma coisa muito suspeita desse jogo É que ele tem duas dublagens em inglês, né? Tanto se você jogar ele em japonês A dublagem vai estar em inglês Porque eles decidiram fazer assim, né? E tipo As duas são em inglês Mas são diferentes Isto mesmo Se você pegar o jogo japonês Eles vão falar Todo mundo que dublou o jogo São as mesmas vozes Os mesmos personagens Só que eles vão falar De um jeito muito diferente E na versão americana Eles redublaram tudo de novo E eles falam de um jeito diferente também Eu não sei qual foi o propósito disso Eu não sei qual foi o propósito De eles fazerem isso Mas é isso aí A dublagem ficou em inglês Nas duas versões E modificada, né? Pode ser talvez Porque no Japão Eles aprendem a falar o inglês De um jeito diferente Do jeito ocidental, né? Pode ser por causa disso Aí fica meio estranho, né? Laboratório do Fiero Fica meio estranho Então, pra não ficar assim tão estranho Aí eles fizeram uma dublagem Novamente Pra versão americana, né? Específica da versão americana Que é essa nossa Que nós estamos jogando Mostrar aqui pra vocês O cenário todo E depois a gente vai embora Dormitóriozinho das horas Vários gráficos supremos, né? Lindos E é isso aí Como falei pra vocês Não vou ficar investigando tudo rapidamente Tudo... Ah, ela veio uma tesoura Puta que pariu O extintor A musiquinha Vai aí Tomei na cara, fila da puta Ficou tonto Vou fugir Vixe, mas isso não matou ele não Ficou em choque Mas não matou Você não tá me escondendo ali Corra, lesa Será que funcionou? Funcionou Que bom, né? Então, como falei pra vocês Não vou investigar tudo Porque o nosso objetivo É fugir daqui Né? Então Tô com medo de fazer bosta Então vamos Sair daqui correndo Deixa eu só ver o que tem aqui Que sala misteriosa é esta, meu Deus? Ai Mas cê tá satânico, hein? Essa cena é da Zora Olha a cara dele toda estrupada Olha o computador ligando sozinho Vou fugir Eu vou me tesourar Esse é um tesouro que eu acho muito da Zora Eu amo muito ele Vou me esconder no banheiro Corra, vagabunda Corra Fica moscando aí andando Então eu já mostrei os três andares, né? Vamos vazar daqui e ir embora Então Ixi, não tem vassoura aqui Foi embora Aí sabem Muito das horas Agora sim Vamos vazar daqui Chega Pegamos o item que nós vamos usar lá na frente Lá depois E vamos embora Vamos acabar o capítulo da Jennifer aqui Que portinha esta Aqui é lá pro terraço Mas não dá pra abrir Aí O objetivo dela é só fugir nessa primeira parte Que você pega A latinha de óleo Que é importante Pega a chave e foge por aqui Eu só enrolei pra mostrar o cenário pra vocês mesmo Aí Será que isso aí por aqui tá seguro? É uma saída de emergência, né? Tem uma escadinha das horas Saída de incêndio, será? Descendo e gemendo Aí sabe Gemeu Sofreu Correu Aí sabe fugir Ei, capetas Cenário 1 concluído A musiquinha Meu Deus do céu Esse jogo foi com as musiquinhas As trilhas sonoras Meio satânica, né? Os darceio Olha os barulhos Os barulhos Essa musiquinha é muito infernal Ficou Agora vai ficar de dia Mas que caralho Isso tá acontecendo? A gente nem resolveu o último caso E agora outra Outro assassino louco Fazendo bagunça aí E de novo Você está dizendo Que o assassino é um monstro Mas é verdade Já consigo ver As notícias De hoje à noite O Homem-Tesoura voltou A volta do Homem-Tesoura Bem, se ele existe ou não Você deve ir pra casa Agora descansar Vamos colocar um policial Lá na sua casa Então você vai ficar seguro Muito obrigado Muito obrigado, inspetor É assistente, inspetor Sua cachorra A cara da Ellen Oh, Jennifer Ellen, mas é verdade Era o Homem-Tesoura Eu sei Eu acredito em você Eu acredito em você, Jennifer Ele só está sendo teimoso Eu ouvi isto, professora Aí de qualquer modo Se for ele mesmo Vamos poder perceber Vamos poder encontrar um jeito De destruir ele A gente pode fazer isto Sim Aí sabem Aí a Ellen Adotou a Jennifer Só que elas não têm uma relação De mãe e filha Têm uma relação mais de irmãs Aí onde tem aqui agora E agora, Jennifer Será que a pessoa vai ter que ir pra casa? Eu sei lá Vamos lá pra casa A minha casa está Completamente cercada De repórter É melhor eu não ficar lá Por enquanto Queria saber se a Ellen está aqui Quando a gente Quando a gente joga de dia assim É chamado de intermissão Intermissões E nessas partes que está de dia O Homem-Tesoura não aparece Ou seja, não corre risco É só partes de conversa Olá, safadinha Ou a máscara do Homem-Tesoura Oi, Jennifer Você veio mirar a Sertia Eu já estava saindo alguma coisinha Onde você está indo? Você se lembra daquela estátua? Aquela que a gente achou Na cena dos casos do Clock Tower Dos assassinatos do Clock Tower Ai sim O que que tem ela? Eu não consigo encontrá-la em nenhum lugar Parece que o professor Barton Estava com ela E parece que o professor Barton Tinha chamado a polícia Parece que tinha Alguns chamados de assuntos policiais Com coisinha Você tem alguma ideia De onde pode estar? Sim Encontrei uns números de telefone Na mesa do professor E um deles é da biblioteca De um homem chamado Rick Parece que ele deve ter levado A estátua com ele Parece que ele tinha mencionado Que queria A opinião de um expert Sobre a estátua Eu não sei quem Que tipo de pessoa é esse Rick Ai, eu entendo De qualquer modo Eu vou lá na biblioteca Ver o senhor Sullivan Se a estátua estiver lá Irei pegá-la Eu quero tudo E qualquer coisa Relacionada a um homem de Zora Sim Ó, Ellen Talvez o Nolan Saiba algum tipo De De alguma pista Sobre o O cara lá O Rick Ai, Ellen Quem é Nolan? Ela ficou vermelhinha Ai, é melhor eu ir correndo agora Pediu para o Nolan Talvez pudesse investigar, né Para saber quem é o Rick E agora, meu Deus Para onde eu vou? O hotel Biblioteca Não é a razão para eu ir aqui Eu acho que tem que falar com o Nolan agora Será que ele está aqui? Ah, espera que ele esteja aqui Dá as horas, cenário Ai, você está bem? Sim, muito obrigado Parece que a polícia não quis me contar muito Então, foi difícil achar Achar tempo para te encontrar Então, era mesmo a tesoura? Sim Eu sei que é difícil de acreditar Mas eu acredito em você, seu safado Ah, a polícia ainda acha que é um Um caso, não sei o que lá Sei lá Tem alguma coisa que eu posso fazer? Na verdade, tem sim Você conhece um homem chamado Rick? Acho que ele está envolvido no caso da Clock Tower Eu estava indo lá Agora mesmo entrevistar ele É mesmo? Parece que ele costumava ser o mordomo da família Barros Parece que ele sabe de alguma coisa Então, acho que eu Acho que seria bom ir lá perguntar para ele Se ele sabe de alguma coisa, né Sobre a família Barros O que tem sobre ele? Então O professor Barton pode ter dado para ele A estátua Você está falando que era a estátua lá Que foi encontrada na cena do crime? Sim Eu quero ir Ah, todas as pistas relacionadas a esse caso Aí, tá bom então Você quer que eu vá lá pegar a estátua com ele? Tudo bem Eu posso ir lá ver Só que aqui você tem que escolher não, né Porque a Ele já estava vendo isso para nós Aí, muito obrigado por ser feliz Mas a Ele já está procurando Procurando ela agora Aí, tudo bem Sem problema Mas se você Precisar de alguma coisa É só me falar Aí, muito obrigado Aí, sabe Fazer amizade do nada Cenário 2 Eduard Eita Meu Deus do céu Tudo ficou satânico agora Bom, por enquanto Estamos fazendo tudo certo Já passamos o cenário 1 Cenário 2 Cenário 2 Joga com a Ele Vou logo dar save aqui Vou gravar no 3 Porque se der merda Né Vai que dá bosta Save completo É isso aí Eu esqueci de ver se o jogo tem Cheats Que é isso, velho Aí, com licença O senhor, se ele vai estar Hum Ele está lá na Na sala lá Na sala do escritório dele lá Ah, entendo Muito obrigado Aí, sabe Vamos lá Olha a porta das horas Igual a do Clocktower 2 No hospital Olha quem está aqui O Eduardo Olá, Eduardo Olha só Se não é Eduardo O que você está fazendo aqui Ah, é muito chato Ficar lá no hotel Hum A Kai está com você Não Ele não está Ó Aí, sabe Nossa, que barulho chato Altas leituras Ninguém na biblioteca Que triste Biblioteca é vida Mais vida ainda Se você puder pegar os livros E levar para casa Vamos achar o senhor Sul Onde será que ele está Esse cenário aqui é pequeno Não pode entrar sem a chave Acho que ele está por aqui Ou por aqui ou por ali Tenho certeza Que essa é a sala Do escritório Do senhor Sulivan Aí, sabe Olá, velho Senhor Sulivan Olá, Ellen Ah, a gente faz muito tempo Não é? Senhor Sulivan Eu ouvi o que aconteceu Com você Que coisa horrível É sim A propósito O senhor Sulivan Sim Estou ouvindo Tem alguma coisa Que você gostaria De pesquisar? Eu vou te dar Uma chave Lá na sala de leitura Então você pode Usar como Usar os materiais De referência Como quiser A sala de leitura E a próxima porta Oh A estátua Ah, sim É isso mesmo O professor Barton Deixou ela comigo Por favor Pode pegá-la Quando você achar Aí, muito obrigado Senhor Sulivan Aí sabe, hein Vovôzinho das horas Não dá pra investigar nada Agora vamos fazer Umas altas pesquisas Por enquanto é de dia Por enquanto está Está calmo aqui Mas depois Vai ficar de noite Agora posso entrar Aqui na sala de leitura Chavinha das horas Por que que você volta? Vou pedir Entrar direto Que dá Tem muitos trabalhos Valorosos aqui Apenas disponíveis Para a universidade Para o uso pessoal Da pra eu estudar O uso pessoal Da universidade Olha só Não é todo mundo Que consegue acessar Esses arquivos supremos Ai Estou Com esperanças De que possa ter Alguma coisa aqui Que vai explicar Sobre o Homem Tesouro Já pensou? Que dá as horas? Até eu queria um livro Desse falando Homem Tesouro A musiquinha suprema Parece que não deve ser aqui Uma escadinha véia Será que é aqui? Parece que esses livros Estão sendo inspirados Para ler Por muito tempo Mas isso é difícil Mas isso é Dificilmente uma coisa boa Que estranho Vamos investigar mais Aí sim Livros relacionados Sobre a Inglaterra Aqui Olha só Estranhamente Agora sim Aí sabem Os senhores Lá do Não sei o que Lá da Inglaterra Lá do Do extremo norte Da Inglaterra Alguma coisa assim É isto mesmo É porque o Homem Tesouro A história do Homem Tesouro Lá da Inglaterra E acabou Nosso tempo Pessoal Eu falei tanto Joguei aqui Sem perceber Que estava passando tempo Ainda bem que olhei para o celular Então muito obrigado Por ter assistido Vamos encerrar assim Vamos cortar assim É isto aí Espero que estejam gostando Comentem aí embaixo O que vocês estão achando E Um abraço para todo mundo Não esqueçam de ver o canal Do pessoal aqui embaixo E é isto aí Fui embora e chegue Tchau Tchau